Eu aproveito primeiro pra já perguntar pro Teteus qual que é a expectativa dele pro Village, né? Porque é uma coisa que eu converso muito em off com ele, mas eu nunca conversei aqui no canal. Então eu queria saber o que você tá achando de tudo que saiu do Village até agora, o que você tá esperando do jogo e tudo mais. É, então o que eu vi até agora, a gente não tem tanta coisa, mas a gente tem a ideia de que realmente vai seguir a mesma linha do set, ou seja, as ideias que a Capcom trouxe no set, tanto de jogabilidade quanto de história, de personagens, vai seguir dali pra frente, né? Então eu acho que é uma boa, porque os set foram ousados, né? Eles ousaram ali, tiveram uma boa visão de jogo, foram corajosos também, tem que bater palma pra eles, porque, né, eles poderiam jogar fácil ali, né, e tal, e aproveitar as ideias clássicas, mas não, foram pro negócio novo, primeira pessoa, né? Aquela coisa, personagem mais secundária ali, pra coisa de você se sentir mais na experiência, personagens novos, histórias novas, cenários novos, foram ousados nisso, eu acho muito legal. E no 8 tá trazendo isso, seguindo, né, a ordem natural. Não voltaram, a gente poderia muito bem voltar com o 8 pra ideia do 2 Remake, do 3 Remake, que é uma coisa que funcionou, a jogabilidade, o formato eu acho muito bom. Então poderiam jogar fácil, né, com o time que tava ganhando ali, mas não, foram pro 7, eu achei legal, então, pô, tô na expectativa, esse arco novo de Ethan, é algo que tá abrindo, tem possibilidade, né, a gente vai ter personagens clássicos aí também, quem sabe tem até mais surpresas aí, né, além do Chris. E, cara, acho maneiro, e principalmente esse terror assim, mais aquela coisa da vila, aquela coisa mais local ali, daquele mundo fechado, né, aquelas pessoas ali, crenças, lobisomens e tal, eu acho muito maneiro, cara, porque Resident Evil não é sobre zumbis, né, você sempre fala isso. Sim, é sobre bioterrorismo. Armas biológicas, então, tipo assim, pessoas modificadas, criações genéticas, e o lobisomem, o que que é uma pessoa modificada do mito, né? Exato, é, tanto que assim, a própria licantropia, na verdade, ela não é sobrenatural, né, tem quem fale que tem aspecto biológico e tudo, tem os fundamentos de licantropia. Sendo Resident Evil, né, a gente já espera que seja aquele lance de... Mutação, né, a pessoa genética. Mutação, mutação de vírus ou parasita, sei lá o que for, e como tem toda aquela coisa que é na Romênia, né? Sim, é na Romênia. Então tem toda aquela coisa de Romênia, de interior, então pode ser que lá, por aquela região, tem muita aquela coisa também do Drácula, né, Transilvânia. Então tem muito esses contos de vampiros, lobisomens e tudo mais, então pode ser que ele pegue essa coisa do mito, com a ideia da ciência, né, da genética do Resident Evil, então transforma essa coisa do mito numa coisa... Não, na verdade, os lobisomens que tem lá, desses mitos eram armas biológicas, que eram controladas pelos aristocratas da região, os condes, enfim, tipo o que tinha no 4 ali, né? É, não, e é uma coisa que a gente vê que até na própria história tem isso, né? Sim. Que muita doença as pessoas achavam que eram maldições, que eram coisas sobrenaturais, chamava padre pra exorcizar, às vezes uma doença mental, muitas vezes porque a pessoa às vezes mudava até a forma de falar, quando na verdade era um distúrbio mental ali. É, o medo do desconhecido, né? É, exatamente. Exatamente, porque você não consegue explicar, você cria histórias na sua cabeça pra aquilo fazer sentido, né? Exato. Desde, tipo, ah, o índio que via o raio, e chamava que era um deus, tudo mais, o sol e tudo mais. Então isso é legal e você ver essa coisa assim, aproveitar esse cenário remoto dessa vila e tal, e explorar junto com toda a trama, né? De Umbrella, e Chris, e Ethan, enfim, que a gente vai ver, né? E isso que você falou do vampiro, inclusive, Transilvânia e tudo, tem isso no Code Verônica, por exemplo, porque a gente tem um inimigo lá que se chama Nosferatu, que foi um nome que os próprios trabalhadores desse complexo da Umbrella deram pra essa criatura, porque eles só escutavam os gritos, e eles estavam achando que era coisa cabeça deles também. E eles deram o nome de Nosferatu, porque seria uma criatura que estaria nas profundezas. E, na verdade, era o pai da Alexia e do Alfred, o Alexander Ashford, que foi transformado em monstro pelos próprios filhos. Então, você vê como isso é uma coisa que já tá na série, e as pessoas, às vezes, não lembram, não fazem essas associações. Então, não, as coisas não são sobrenaturais, elas realmente são biológicas, e a gente tem exemplos dentro da própria série. E o que você acha da similaridade do Village com o próprio Resident Evil 4? Você acha que tem um motivo? Não. Talvez um motivo de o 4 ser muito famoso, muito popular, e eles estejam tentando resgatar um pouco disso? É, tipo, pode ser um pouco pela nostalgia da galera, a galera querendo muito o 4, mas eu acho que não tem nada a ver, sabe? Eu acho que é uma coisa você falar que, ah, porque o Resident Evil 2 é na cidade, e também o Resident Evil 6 tem uma cidade também, entendeu? Então, é uma vila, uma vila na Europa lá, enfim. Tem um pouco dessa coisa com o 4, mas, assim, é outra oportunidade de explicar esses mitos e tal, e explorar isso de uma forma legal. Eu acho que é bem promissor. E, principalmente, como o 7, né, siga essa linha mais, assim, de terror, uma coisa mais solitária, né? Você não encontra tantos NPCs e tudo mais, aquela coisa toda. Eu acho que ele, seguindo isso, tem tudo pra dar certo, sabe? Eu acho que, né, tem muito pra funcionar, e depende da história, de como vai ser trabalhado, como eles, principalmente, mais do que a história, como eles vão fazer a ambientação, a exploração ali na vila, né? A questão dos encontros com os inimigos, porque uma coisa que o 7, acho que pecou, é a questão dos inimigos, né? Ele é muito legal, mas ele não tem muita diversidade de inimigos, né? É, verdade. Ele não é tão aberto, em alguns momentos podia ser mais aberto, né? E acho que mais nisso, ele trazendo mais inimigos, e mais coisas assim, mais boss, battles, mais coisas assim, interessantes, pode funcionar bem legal. Eu tô animado, cara. Eu acho, eu fiquei muito mais feliz do que, talvez, se voltassem com, sei lá, a Fórmula do 2, de 3 Remake, com 8, sabe? Uhum. Tchau. Tchau.